O Dropcast mais uma vez caiu na estrada saindo de Porto Alegre rumo ao litoral norte. Entramos na BR-290, mais conhecida como Freeway. Passamos por Osório, entre uma chuvinha e outra, algumas curvas, um túnel e muitas retas. Chegamos quase na divisa com Santa Catarina. Santa Catarina, duas horas de viagem. Estamos em Torres, cerca de 192 quilômetros ao norte da capital do Rio Grande do Sul. Estamos aqui em Torres, a mais bela praia do Rio Grande do Sul. Do alto do Morro do Farol, podemos ver vários cartões postais, como ao fundo a Pedra da Guarita, belíssima paisagem que a gente pode ver por aqui, a Ilha dos Lobos à nossa frente e várias praias de Torres, que também é muito conhecida e referência na prática do surf. Uma cidade de 40 mil habitantes que pode chegar a 200 mil no verão, quando está no auge como atração turística. Mas o surf aqui também é uma atração, além de ser uma tradição. Os pioneiros do surf gaúcho já pegavam onda por aqui na década de 60. Bem pertinho do centro, a caminho do canal do Rio Mampituba, contornando a Avenida Beira Mar pela Praia Grande, chegamos no nosso destino, a Praia dos Moles. A última etapa do Campeonato Brasileiro de Surf aconteceu aqui na Praia dos Moles, em Torres. Etapa essa que definiu os melhores surfistas do país da temporada de 2021. Nos primeiros dias, ótimas condições de ondas, excelente clima com o sol. Mas no dia decisivo, nem tanto assim. Mar bastante mexido, um pouco de chuva, muito vento e até uma neblina atrapalhando a visão de quem assistia da beira da praia. Mas o que não faltou mesmo foi emoção, tanto para a torcida como para os grandes campeões. Com a terceira colocação geral da etapa, o capixaba Christian Kimmerson se tornou bicampeão brasileiro profissional. Motivo de sobra para comemorar, apesar das dificuldades para se viver do surf. Estou muito feliz mesmo de ter conseguido esse título. E, cara, estava bastante focado nesse evento. Eu vim para cá com o objetivo de ser campeão brasileiro. E a disputa era muito forte com um local daqui, um da Bahia e outro do Ceará, que já estava disputando o título. E, graças a Deus, ali nas quartas, quando eu passei, eu já estava mais tranquilo, porque eu já sabia que eu era campeão brasileiro. Bi. Então é isso, cara. É muito feliz mesmo estar novamente aqui em Torres. É um lugar que eu me sinto muito bem. Venho para cá desde moleque competir. Então levar esse título aqui vai ser bem especial. E me diz uma coisa, como é que ia surfar em todo o Brasil com diferentes características de onda, de praia, até de clima, né? Tu que é do Espírito Santo, está de casaco aí. Aqui do Rio Grande do Sul já está frio pra dizer. Então é bem diferente, né? É totalmente, tipo, o clima é diferente. Claro, a gente vai para o norte até o sul. O clima muda muito, né? A onda também muda muito. Cor da água. Cor da água, exatamente. Então eu que sou do Espírito Santo é um lugar que é mais quente. Então vim aqui para o Rio Grande do Sul, mesmo já começando no verão, é quando tem muito vento, assim, nublado, assim, fica bem frio. O vento aperta muito. Mas é um lugar que é bem legal, a galera é super gente boa, trata muito bem. Então ser campeão aqui foi incrível. Mas tem uma diferença de onda, de qualidade de onda também, ou isso depende muito das condições? A gente já viu mares clássicos aqui em Torres, como de repente numa praia de água cristalina e não está tudo aquilo, o mar está flat, por exemplo. Então é muito diferente, depende muito do suel, depende muito da direção. Então não sei explicar se aqui é melhor, se lá no Espírito Santo é melhor, se no norte. Então depende muito do suel, se encaixa aqui, o vento, a gulação. Então, pô, quinta e sexta deu alto as zonas aqui, então não tem porquê hoje que entrou um vento. Mas é isso, a gente quer competidor, a gente tem que adaptar todo tipo de mar. Então é isso. E está melhor para viver de surf agora também, com essa questão do profissionalismo, da visibilidade internacional que tem o surf brasileiro, a própria visão do público em geral, né? Porque há muitos anos atrás, surfar era uma coisa mais amadora, por prazer, era mais difícil de ser profissional do surf. Eu vou falar bem real, assim, é bem difícil, não é fácil ser surfista profissional no Brasil, porque você pode ver que a gente tem bons atletas sem patrocínio. Isso já é muito ruim, eu sou um cara que é bicampeão brasileiro e não tem um patrocínio, então eu não posso falar que a gente está vivendo no melhor momento. A gente está no melhor momento como no surf, a gente tem o campeão olímpico como o Ítalo, tem o campeão mundial como o Gabriel. A gente esperava ser melhor, sabe? Não sei se 2022 pode ser muito bom, tem muitas etapas, então eu falar logo assim, não é o melhor momento, assim, pra gente surfista que quer chegar no maior... Eu tenho o meu maior sonho, o meu maior objetivo é entrar na Elite Surf Mundial, então pra competir a gente precisa de ter patrocínio, porque é um circuito muito caro, até competir dentro do Brasil é muito caro. Então pra galera que tem muitos atletas muito bons, que é campeão brasileiro sem patrocínio, não vem pra cá porque é muito caro, como no Brasil inteiro, ainda mais no final de ano. Então eu acho que, eu acredito que o surf pode melhorar muito mais com essa questão de a gente ser campeão olímpico, ser campeão do mundo. Então eu acho que eu tenho fé que isso pode mudar. A estrutura do campeonato, com a chancela da Abrasp, Associação Brasileira de Surf Profissional, segue os padrões internacionais de arbitragem, com a direção técnica de Marcel Miranda, da Liga Rio Grandense de Surf, organizadora do evento. Como esses campeonatos agora tem sido com um nível bem alto, tem vindo atletas do Brasil inteiro, a gente tem buscado profissionalizar um pouco mais o nosso quadro de juízes também, trazendo alguns juízes de fora pra fazer um pouco do intercâmbio aqui com os nossos juízes do Rio Grande do Sul, e poder aprimorar o nível de julgamento também, pra poder julgar da melhor forma, da forma mais justa, pra que o resultado que a gente tiver aqui nesse evento seja o resultado realmente justo, que todos os atletas consigam entender o critério que a gente tá usando aqui, e que é usado no mundo inteiro, é usado pelo Brasil todo, é um critério unificado que a Liga Mundial de Surf estabelece, que é utilizado em todo o mundo, em todos os estados do Brasil, por todas as federações, enfim, é o que a gente vem usando aqui também. E como é que vocês têm feito a formação de novos juízes dentro desse padrão internacional? Tem algumas federações que gostam de realizar curso de juízes, tá? Eu particularmente não adotei esse método, eu gosto de trazer juízes interessados, atletas que estão parando de competir, que estão interessados em entrar no julgamento, eu trago eles pra cá, né, mostro aqui como é que funciona o julgamento, mostro na prática pra eles como que a gente utiliza o sistema de julgamento aqui, e vou ensinando pra eles tudo na prática, acontecendo que pra mim essa vivência, essa experiência aqui ao vivo, realmente é o que mais conta, principalmente pra quem já tem uma noção, né, o atleta que para de competir já tem uma noção de julgamento bom, então pra ele é mais fácil. Aquele que ainda não tem nenhuma noção, ou que não conhece ainda do surf, é importante fazer um curso, pelo menos pra pegar esse básico, né, do esporte, e aí sim poder vir aqui e olhar pessoalmente como é que funciona toda essa parte de julgamento. O surf tá cada vez mais, sempre foi um esporte até, digamos, no Brasil, bem popular na linha do litoral, aqui no Rio Grande do Sul, com certeza em Porto Alegre não tendo mar, mas agora com a questão olímpica, a questão da tempestade dos brasileiros, como é que é pra explicar pras pessoas, pra que elas quando acompanham uma etapa, uma rodada, elas entendam o nível de pontuação, botou os pés na prancha é um ponto, e a partir daí, como é que funciona, o que que dá a pontuação máxima, é o tubo, é a batida vertical? É, cada tipo de, existem diferentes tipos de mares, né, tem mares, tem certos lugares que a onda proporciona mais tubos, tem certos lugares que as ondas proporcionam mais manobras, então dependendo do local onde a competição é realizada, o critério ele vai se ajustando conforme o tipo de onda, mas basicamente o que que se analisa numa onda? É, o risco, o compromisso que o atleta está correndo no momento que ele está surfando naquela onda, ao realizar as manobras, aonde ele está fazendo essas manobras, em que parte da onda que ele está realizando essas manobras, né, o quanto ele está se arriscando, né, quando ele está realizando aquela manobra, e o tamanho da onda, a extensão da onda que ele está surfando, proporcionou para ele fazer quantas manobras, não que o número de manobras seja realmente o que vai contar a pontuação, é a qualidade da manobra, então por isso que quando o atleta assume o risco, ele faz uma manobra com qualidade, a pontuação dele vai aumentando, não é como uma ginástica olímpica, por exemplo, que tem aquele número de pré-programado, né, de movimentos que eles já vão fazer, o surf não, quando o surfista bota o pé numa onda, ele não sabe o que vai fazer, ele vai lendo a onda, vai fazendo as manobras, ele pinta um quadro abstrato, na hora já, ele coloca os pés na prancha, ele olha para a onda e fala, ali eu vou fazer tal manobra, a onda se modifica, ele fala, não, aqui eu tenho que fazer tal manobra, então é uma coisa muito do momento, e o juiz quando está julgando, ele tem que estar ligado nessas mudanças, na leitura que o atleta está fazendo, por isso que o julgamento do surf, ele é muito subjetivo, é um pouco mais difícil de entender, exige bastante prática, bastante conhecimento. Mas é uma média de um número de juízes que conta a pontuação, tem um padrão para isso? São quatro juízes? Oito? Varia de evento para evento, normalmente são de quatro a cinco juízes que estão sentados, dando essas notas, desses quatro ou cinco juízes, a maior nota e a menor nota são descartadas, as outras notas são somadas e divididas para fazer uma média, essa média final é que vai ser a nota do atleta, para somar na bateria, ele soma duas dessas notas, faz a média dele na bateria, que é o que leva ele a passar as baterias ou ser o campeão do evento. E o que tem de novidade em tecnologia? Ter recurso como tem em outros esportes, o surf tem, mas a longo prazo, um recurso imediato como o VAR no futebol, como o chamado do vôlei que tem, que se pede a chamada para poder rever o lance, tem isso também no surf? Tem. Imediato, instantâneo? Tem. No surf a gente tem um sistema de replay, que no momento que uma onda é surfada, se algum juiz precisa, ou se o head quer chamar o replay dessa onda por algum motivo, ele pode chamar, ele tem esse recurso, no momento que a onda foi finalizada, ele pode chamar o recurso do replay, para assistir novamente a onda, se tiver alguma dúvida, ou precisa se ver mais algum detalhe de alguma manobra, alguma coisa, os juízes têm esse recurso do replay instantâneo para assistir a onda novamente de um ou mais ângulos, se for necessário. Faça chuva ou faça sol, o público do surf está presente para torcer e curtir o campeonato. Uma boa oportunidade para as marcas apresentarem seus serviços e produtos. É o caso do Jerônimo Coelho, shaper e designer de pranchas de surf. O mercado está muito bom, aqui está retomando diversas modalidades, como falou, da retro, o próprio longboard também está vindo mais forte, o surf competição, com esse Brasil Storms, agora, praticamente o surf está virando esporte mundialmente, olímpico e o Brasil está com grande potência e está muito bom. O stand-up, aqui no estado, principalmente, está bem forte, acho que o simpatizante com a água acaba curtindo bastante essa modalidade para o stand-up também. Então, o mercado está bem aquecido no momento. É, o que é legal é que ficar em cima da prancha não precisa ser só com onda, o stand-up trouxe isso, uma coisa um pouco mais lenta, mais família, que qualquer um pode praticar e até mesmo, tem gente que põe até o cachorro, o dog em cima da prancha e se diverte. É, isso aí, o stand-up abrange lugares que o imaginário, tipo o interior, com barragem, lagos, o pessoal tem as suas propriedades, às vezes o interior acaba pegando o stand-up para levar e ter mais lazer. A própria nossa orla, na nossa capital, aqui, a Guaíba, tem diversos lugares bacanas, então, isso está agregando bastante para o esporte também, para a modalidade. E o que tem de novidade, de tecnologia, de material, o que evoluiu nas pranchas, principalmente para os profissionais, para os caras que competem, em termos de resistência, leveza, aerodinâmica? Sim, então, nós, na nossa fábrica, temos máquinas, isso aí é a grande tendência em tecnologia, as pranchas estão desenvolvidas no software, onde eu faço o design da prancha e coloco numa CNC, onde eu faço a reproduz, isso aí está muito importante para nível competição, que a gente consegue desenvolver uma prancha ideal para cada surfista. E, em questão de insumos de matéria-prima também, está cada vez mais evoluindo muito mais, resina, a própria estrutura, que é os blocos, hoje, está se trabalhando bastante com as pranchas em e-box, que é a estrutura de isopor, em diversas densidades, para a prancha ficar mais leve e mais performance. Mas quem aproveitou mesmo foi Iaguinho de Atlântida, que caminhou pouco mais de 40 quilômetros para torcer pelo amigo Luiz Henrique, campeão da Open. Tem muita gente dizendo que hoje o dia está feio, não tem muita onda, mas tu veio até aqui como para assistir o campeonato? Eu estava em Atlântida com os brothers na resenha, às 9 horas da noite, tomando um trago, eu falei, eu vou partir para a torre a pé, vou me ajeitar e vou partir. Ah, meu, não faz isso, a gente leva. Não, vou ir só para ver até onde eu vou. Cara, me ajeitei, peguei as coisas, peguei a prancha, vim pela bela da praia, até Rondinha, Rondinha eu subi, caminhei mais uns 10 quilômetros para pegar uma carona, arrumei uma carona, conhecido, cheguei aqui e para mostrar para a galera que a real riqueza não é material, estava conectado com o criador, vim pelo José Luiz Melo, Luiz Henrique, esse título do Luiz aí já valeu toda a caminhada. Nós, isso, obrigado a todos, gratidão. Ô Luiz, o cara veio a pé para te ver aqui. O cara veio lá de Atlântica, desde esse início, lá de Atlântica, chegou aqui de Mala e Cui, a gente não sabia, a gente até se perguntou, é o Iago? É o Iago, a gente pensou que não era e quando vieram a ele, cheio de prancha, mochila, saiu às 11 da noite, chegou aqui às 5 da manhã e aí, deu certo, conseguimos ganhar a Open aí. Te deu uma força e foi legal. Porra, animal, cara, Iaguinho sinistro aí, amigo faz tempo já, desde o início, né, o Iago é irmão para mim, família. E como é que estava o nível do campeonato? Foi legal para ti? Cara, irado, evento muito bom, muito bem feito, organizado, cara, foi animal, os primeiros dias deram altas ondas, hoje atrapalhou um pouco esse evento, mas o nível continuou altíssimo de surf, então, sem palavras, por ter vencido essa etapa aí na Open, cara, o nível de surf é altíssimo. Parabéns. Valeu. Outro destaque foi o campeão gaúcho Robson Gobato, que recebeu seu merecido troféu. É preciso comemorar também as disputas das categorias de base do surf, subdivididas entre 10 e até os 18 anos de idade, além da inclusão de atletas de surf adaptado. Ultra Iniciativa Campeã é o projeto Social Surfar, com crianças e adolescentes carentes do bairro Guarita de Torres e desenvolvido por surfistas de forma voluntária, uma oportunidade gigante para os pequenos. Maria Cecília. Maria Cecília. E aí, gostou de surfar aqui? Surfar há quanto tempo? Faz dois dias que eu fiz no projeto. E aí, gostou? Muito bom. Mas se Torres respira surf, Ricardo Kigelin ficou com o vice-campeonato da temporada. Mas imagine então a alegria da praia quando o surfista local Gustavo Borges conquistou o título da etapa do brasileiro numa virada sensacional na bateria final. Uma conquista histórica para a cidade e, claro, para o cara que deixou em casa o último grande troféu do ano do surf nacional. cara, não dava para ouvir nada do que estava acontecendo no campeonato não sabia se estava em primeiro ou se estava em quarto mas... Mas o teu então? É, eu só estava querendo eu sabia que eu não ia conseguir escutar nada quando ia chegar lá então só estava preocupado em fazer duas ondas boas que era que eu sabia que eu precisava fazer duas ondas bem boas que todo mundo todos os quatro atletas da final todos eles tinham chance de ser o campeão todos eles vieram quebrando o evento inteiro sabia que eles tinham condições de fazer notas altas então eu foquei em fazer a minha maior nota focar nas duas ondas ali e fazer isso e pô, em casa cara, amarradão molecadinha aí de pô, moleque pequeno pra caramba dando a vibe pro cara torcendo pelo cara é muito irado, cara agradecer a todo mundo aí e essa galera aí pô, todo mundo torcendo todo mundo amarradão cara, e planos pra 2022? cara, 2022, cara é, tô esperando sair o calendário WSL esse ano competi algumas etapas do WQS inclusive fui bem na última etapa que teve lá em Saquarema acabei indo pra 41ª posição no ranking do Sul-Americano aí eu acabo ficando no Top 64 já entro pré-classificado nos próximos eventos do ano que vem é, principal foco é esse né, Sul-Americano e o Brasileiro Profissional mais essas etapas estão rolando aí também em 2022 tem mais boas ondas e um feliz ano novo que Torres comemorou mais cedo é, é 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 Obrigado.